A Pera Caindo Sou eu, barraco que ninguém quer Preciso de uma mudança, uma grande reforma Do jeito que está já a ter O vento que sopra aqui Já me derrubou no chão O meu alicerce é fraco, a estrutura está velha Caindo os pedaços, toma meu coração Vem Senhor, muda pra cá Pode reformar, deixar tudo novo Pro Senhor morar Vem Senhor Muda pra cá Te passo a escritura, a chave te dou Muda tudo em mim Muda tudo em mim O vento que sopra aqui Já me derrubou no chão O meu alicerce é fraco, a estrutura está velha Caindo os pedaços, toma meu coração Vem Senhor, muda pra cá Pode reformar Pode reformar, deixar tudo novo Pro Senhor Pro Senhor Pro Senhor morar Vem Senhor, muda pra cá Pode reformar Te passo a escritura, a chave te dou Vem Senhor Muda tudo em mim Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Muda pra cá Pode reformar, deixar tudo novo Pro Senhor morar Ai, ai, ai Vem Senhor Muda pra cá Muda pra cá Muda pra cá Te passo a escritura, a chave te dou Muda tudo em mim Em mim Muda tudo em mim, Senhor Em mim Muda tudo 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 em mim